Em Maceió está sendo realizada a 15ª Conferência Nacional dos Vigilantes. O evento reúne lideranças sindicais de todo o Brasil com o objetivo de organizar a campanha salarial e fortalecer a luta da categoria contra a retirada de direitos. A reportagem é de Gildeon Santos, da TVcom de Maceió. É uma experiência vitoriosa a nossa categoria, os nossos sindicatos se reunirem antes das data bases, a maioria dessas data bases no período de janeiro a março, e firmarem compromissos da defesa intransigente dos direitos das conquistas da categoria. Nós temos aqui mais de 60 pessoas participando e representando os sindicatos de todas as regiões do Brasil, Norte, Sul, Sudeste, nós não temos ainda fechado a quantidade de estados ou de sindicatos, mas temos com certeza aqui todas as regiões representadas aqui nesse evento, principalmente o Nordeste, pela própria proximidade. Olha, é muito importante, a 15ª Conferência Nacional dos Vigilantes está acontecendo aqui, justamente no estado onde a gente tem enfrentado a luta contra a retirada de direitos dos trabalhadores, e assim, um estado onde acolhe o Brasil todo, e é uma conferência onde vai tirar encaminhamentos para o fortalecimento da classe trabalhadora vigilante. Eu sempre falo, uma categoria unida pode ter as dificuldades que tiver, a gente passa para reivindicar nossos direitos, que o mais importante é o direito da categoria, que está em jogo, e precisa o trabalhador ter consciência. Por isso que esse seminário está sendo feito, para debater essas situações. Como a gente hoje, mesmo agora à tarde, vamos discutir com o IES, vamos discutir com o setor jurídico e do sindicato, para que a gente possa aprender mais e se municiar contra um governo que não respeite os direitos da classe trabalhadora. Fizeram a reforma trabalhista, que liquidou com nossos direitos, agora a reforma previdenciária, que atingiu o conjunto dos trabalhadores, mas que foi extremamente drástica para os vigilantes, agora estão ameaçando ainda com a reforma sindical, portanto, essa 15ª conferência é no sentido de organizar os trabalhadores, de mostrar a importância da unidade e ir para a luta para recuperar os direitos. É esse o sentido dessa nossa conferência. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova. O que é isso?